Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão Pague Automecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 Bastidores da Águia 4x4 É isso aí, moçada! Seu canal de caminhonetes do Youtube, moçada! Então bora lá correr pro Abrato E já vamos ver aqui um vídeo que estão me pedindo, moçada! Como trocar o cabo de freio de mão da Hilux O traseiro é fácil, muito fácil Mas o dianteiro que sai da alavanca e vai até mais ou menos no meio do chassi Esse é mais complicado E o pessoal tá pedindo Muito bem, eu vou nesse vídeo tentar mostrar esse procedimento, beleza? Mas eu vou fazer isso só depois Depois que você se inscrever no canal Se inscreve aí no canal, beleza? Dá essa força pra gente aí Vamos chegar a 20 mil inscritos aí desse ano, hein? Então vamos! Vamos lá, moçada! O Alex aqui agora tá desmontando ali, moçada! Eu não sei se eu vou conseguir mostrar 100% Mas vou dar as maiores dicas possíveis, beleza? Por que netão você não vai mostrar 100%? Porque moçada, a caminhonete tá desmontada Tá bem mais fácil agora de mexer nela Com... Sem os bancos, tá vendo? Tá sem os bancos Mas enfim, de qualquer maneira Vou mostrar pra vocês Primeira coisa que você faz, você tira essa parte de baixo do painel aí Facinho, ó, fica até pendurado ali, certo? Depois você tem que desparafusar a alavanca Olha esses parafusos aqui da alavanca Tá vendo? Olha lá, ó Desparafuso a alavanca aqui Tem os parafusos que... Preso lá Quando tirar a alavanca Eu vou mostrar a alavanca e mostro os parafusos, beleza? E aí, eu mostro como é que troca esse cabo aí Combinado? Eu vou tentar, moçada Fazer o mais... Básico possível esse tutorial aí Aí, quando você for colocar esse cabo Coloca o original, tá? Porque é um monte de obra dessa Se você colocar uma peça ruim aí Ó o cabo de velocímpio Já tá no chão aqui, ó Era original, tá vendo? Era original Cabo da Hilux, da Garbosa Era original Vou colocar novo Aqui, ó Vamos... Olha onde ele tá passando aí Tá vendo o moleque mexendo nele aí? Olha ele aí, ó E esse cabo no meio aí, certo? Olha lá, ele vai lá no chão, ó Ele vai até no meio do chassis Aí, pra chegar nesse ponto aí Que o Alex tá ali Olha lá a alavanca Se eu tirar, deixa eu ficar aqui Ó Você remove a alavanca todinha fora Tá vendo? Você remove ela inteira Olha lá, o cabo vai sair ali, ó Olha lá, esse cabo aqui, ó Vocês tão vendo ele se mexendo aí O cabo aí, né? Então, esse cabo ali Que nós vamos Tentar mostrar pra vocês Como é que troca, moçada Que aí, quando você for trocar aí O carro não vai tá desmontado assim, né? Ele vai tá todo montado Mas o Alex já vai trocar esses cabos já Então, eu vou ter que filmar agora Olha lá, moçada O cabo saindo, ó Tá vendo ali, ó O cabo saindo ali, ó Olha lá ele, ó Saiu, certo? Muito bem Aí, moçada A alavanca na mão do Alex Boleza, né não, moçada? Vamos lá Moçada, aqui Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Aqui Nessa luzinha É onde Apaga a luz do painel Certo? Esse aqui é o cabo, ó Olha, ele morre bem aqui, ó Aí, pra tirar ele daqui de dentro Você tem que tirar a alavanca Ela é presa Pra esses dois parafusos aqui de frente Um prisioneiro e um parafuso Bem aqui E tem dois aqui na parte de cima do painel Tá vendo? Você tem que tirar fora esse mecanismo aqui Aí você bate esse pininho pra fora Tchan Pra soltar a alavanca pra frente E você trocar o cabo aqui Tranquilo? Vamos lá O Alex vai mostrar aqui Como é que faz esse procedimento agora Vocês são capazes de vir aqui que tá fazendo esse barulho aí? Aqui, moçada, BDA A alavanca você precisa desmontar Tá vendo? Esse sensorzinho aqui, ó Este sensorzinho Ela que apaga a luz do painel E esse ferrinho encosta nisso Desmonta ele Só desmonta A roldana Desmontou a roldana Soltou a travinha ali do cabo aqui Olha lá Deixa eu passar pro lado de lá, Alex Que é o melhor pra mostrar isso aí Fresh, negue Aí, ó Tá vendo, moçada? Desmontou O cabo tá solto, ó Ó, o cabo tá solto agora Aí, tá vendo esse buraco aqui? Este buraquinho aqui, ó Aqui você bate um pino Pega o ponto de centro e bate aquele pino pra fora Alinha ele no buraco Vira pra cá Deixa eu tentar mostrar aqui Esse pino aqui, ó Não vou tirar, não Tá até um ferro bem na frente, Alex Aqui, moçada Tá vendo esse pino aqui, ó Esse pino, ó Você bate ele pra fora Vai, velho Bateu o pino Bateu esse pino Aí você tira a alavanca fora Olha lá Aliás, tira o cabo fora Olha lá Soltou o cabo Aí, ó Pronto Cabo removido Sem crise Sem crise, viu aí, moçada? Moleza, né, não? Agora tem que passar pelo protocolo AG Aqui, ó Lavar essa Essa haste aqui Lubrificar tudo Pra montar, beleza, moçada? Agora vamos fazer um protocolo AG aqui Pra Lavar Desmontar Lavar e lubrificar aqui a haste Do freio de mão Viu, moçada? Sem crise Sem crise Daqui a pouco nós montamos Mostra como é que vai montar isso aí Muito bem, moçada do BDA Vamos instalar o cabo novo agora na alavanca Ó É importante esse detalhe Coloca o cabo por aqui nesse buraco Tá vendo? Esse buraco Instalou o cabo Passou ali Ele entra lá no tubo Entrou no tubo Você vem com ele pelo tubo Encaixa na alavanca, ó Encaixou na alavanca Certo? Você vira a alavanca de lado Ó Aí ele fica preso Aqui ele vai ficar Puxa um pouquinho Vem de novo, ó Vira ela pra eles verem Ó, tá vendo aqui, ó O cabo novo tá aqui Você vira o cabo Ó lá Aí fica preso na alavanca Aqui no tubo Aí você põe o pino Trava bem aqui, ó Aí antes você confere Pega o sensorzinho ali da luz Coloca aqui na alavanca Aqui Ó lá, você coloca o pino lá E ver se vai dar a bater lá, ó Deu certo Beleza Bate o pino novamente Coloca o sensor aqui no lugar Sensorzinho da luz Esse aí que é o sensor da luz do painel, mas sabe Ó lá Tá vendo, ó Esse pino aqui Tanto ele trava O varão interno Pra não ficar Pra não virar Quanto ele serve Pra apagar a luz Do sensor aqui Lá do painel Ou seja Genial Esse pino aqui Genial Aí você vai colocar Rodando, amassado Aliás Travar o cabo aqui, ó Tá vendo Tem uma trava normal aqui, ó Vem aqui Aí ela aí Vem aqui, ó Aí ela aí Aqui, ó Trava ela E agora coloca a roldana Coloca a roldana A trava da roldana Pronto Show de bola, amassado E tá aí o cabo montado Quando a luz Ficar acendendo, amassado O cabo fica velho Ele fica Ele Em vez de ele rodar aqui na roldana Olha a roldana Girando ali, ó Ó, tá vendo Ela girando aí, ó Em vez de ela girar O que acontece Ela montou o cabo aqui, ó Olha o leque menino de ouro Moçada Foi segurar o cabo Pra simular, ó Isso é um menino de ouro Isso aí, ó Tá vendo Quando o cabo tá ruim Em vez de a roldana girar Ela trava E a montou aqui E esse Tavia não chega A encostar no sensor A luz escasseza Beleza Aqui, ó Olha lá Pronto Vem, moçada E é assim que troca o cabo Principal do frenemão da Hilux E agora Vou passar uma graxinha aqui Aí, moçada Você passa uma graxinha agora Aqui na roldana Na haste Serviço top gun Como vocês sabem Moçada Nosso protocolo Graxa azul Vai dar sempre Aqui na haste Moçada Vai dar esse excessinho Aqui nos cantos Antes de montar no lugar Você vai E tira esse excesso De graxa aí, tá? Aí, moçada Fácil demais Moçada Trocar esse cabo De frente de mão Né, Black Lake Quero ver se você faz Se é difícil Para o chuchu Aí, moçada Passa um pouquinho De graxa Mas também No pininho Aqui Tira que ela Passa um pouquinho De graxa Moçada Desse pininho Aqui Você passa um pouquinho De graxa nele, tá? Eu vou segurar Rodando aqui Para que você Batei ele Só uma pelinha De graxa Ali, moçada Você passa um pininho Um pouquinho De graxa Aqui no 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 pino Só um Um cheiro de graxa Só Não se esqueça Desse detalhe Filmando aqui Olha lá Só uma pelinha De graxa Olha lá Pronto Travou novamente Aqui você consegue Ver a trava Certinho do cabo Tá vendo a trava Aqui Essa chapa Travou aqui Você tira E coloca ela Aí você solta o cabo Aqui Cabo entra e sai Por esse suporte Aqui Ele sai por aqui Entra por aqui Passa na rodana Entra no tubo Prende na haste Beleza, moçada? Aí você lava Lubrifica E tá trocado O cabo de freio de mão Da Toyota Hilux Modelo garboso E vou resumir Com duas palavras Parabéns Ó, moçada Tá aí o cabo O cabo de freio de mão Sendo colocado A haste Tá vendo Aqui agora Boçada Tá fácil Ok Sem os bancos Mas de qualquer forma Vocês já vão Ter uma noção De como trocar Olha lá Você vai enfiar lá dentro Deixa eu ir pelo outro lado Aqui, boçada Você vai lá dentro Ó o cabo saindo aqui Ó ele saindo aí Aí Tá vendo Você vai saindo ali E você vai montando aqui Deixa eu tentar mostrar o Alex montando Olha lá Como não tem como eu mostrar ele montando Moçada Eu vou ter que mostrar depois Que tiver montado Pra vocês terem uma noção De como é fixado o cabo ali Beleza? A alavanca aliás Combinado? Então é isso aí moçada Mas mais ou menos é isso aí O tutorial da troca Do cabo do freio de mão Da Ai Lux garbosa Aí moçada Flash neck Deu um tempo aqui Dá uma olhada Vamos Vamos tentar Mostrar pra vocês aqui Como é que Como é que faz essa troca Você tira esse Esse painel Inferior aqui Tá vendo Essa capa inferior do painel Quatro parafuso Dez Você tira fora Aí vocês tem acesso A alavanca lá A alavanca Ela tá presa Aqui em cima Olha lá Tá presa lá em cima E tem um prisioneiro Por cima dela E presa lá na frente Lá na frente Aí você tira Esses dois parafusos Tem acesso a ela Tira ela fora E faz esse procedimento Que eu acabei de mostrar Pra vocês aqui Beleza? Ela tá presa aqui em cima Aliás Aqui em cima É dois parafusos Aqui ó Um aqui E outro aqui E lá na frente É um parafuso De frente E um prisioneiro Aí você tem acesso A alavanca Beleza moçada O BDA Tá vendo moçada? Então tá aqui ó Parafuso ali Prisioneiro aqui Com a porca E o parafuso aqui ó Parafuso entra de lá pra cá Aqui você coloca a porca Claro moçada Num carro normal Vai tá com a motocicleta Com o motor Tudo no lugar Será mais apertado Mas Tamo desmontando a garbosa Então é isso aí Que nós temos para hoje Mas Esse procedimento aí Tá fácil moçada Tá facinho pra trocar Né não Frechneg Moleza Moleza Muito bem moçada Agora Após você fazer Essa parte de cima Da troca do cabo Até a parte de baixo Eu tava até percebendo Aqui o seguinte É melhor tá com o motor Assim É o motor Tá fora do Do lugar Pra vocês verem Onde passam os cabos Beleza? Então vamos lá Esse aqui ó É o cabo de freio de mão Que a gente acabou de trocar Esse aqui de cima Este É o cabo velocímetro Ele sai lá em cima Prende ali Encaixa aqui E o de freio de mão Sai aqui Passa aqui Como o Alex falou O cabo original Encaixa sozinho Top né moçada Ó Os encaixos aqui certinho Moçada ó Tá vendo? Encaixou aqui Encaixou aqui Aí o de freio de mão Do velocímetro Vem pra cá Pra encaixar no câmbio E o de freio de mão Moçada Olha ele aqui ó Ele passa aqui E vem encaixar aqui ó No mecanismo aqui Do freio de mão Beleza? Vem aqui ó Vai puxar isso aqui pra frente Encaixa ali ó Tá vendo moçada? Então A vantagem de estar sem motor e câmbio É que vocês estão vendo aqui Aonde estava passando Onde Por onde passam os cabos Mas na hora de trocar Com esses mecanismos do lugar Vai ficar bem difícil né Vai ficar mais apertado Mas dá pra fazer Já fiz várias vezes Isso aí Beleza moçada do BDA Então é isso aí Desta maneira Nós encerramos mais um 300 Garbosa 300 MKM Olha a garbosa Como é que tá chique Moçada Olha aí Deixa eu dar um Ó Tá vendo a garbosa aí Chique né Olha lá Tá ficando show hein moçada Olha o O diferencial traseiro Como é que ficou Aí tá Falando nisso Falando em cabo de freio de mão Ainda bem que eu vim filmar o diferencial Aí a parte traseira São dois carros moçada O dianteiro Que é esse aqui Que a gente acabou de trocar Ele termina aqui O traseiro começa aqui Passa por Desse suporte Passa aqui atrás do tanque Tá vendo Passa atrás do tanque Olha ele aqui Vem aqui atrás do tanque Vem em cima da carcaça Vem aqui em cima da carcaça E aí prende aqui Vem aqui Prende no gavião Vem aqui do outro lado E prende no outro gavião Tá vendo Então moçada Esse é o conjunto de freio de mão Da Hilux Modelo Garboso Beleza Ainda bem que eu fui mostrar o diferencial E lembrei da parte de trás Né Esse aqui moçada Trocar a parte traseira É digamos Relativamente fácil Solta aqui Solta Aqui no Nas travas Enfim Não tem segredo Beleza Então é isso aí Desta maneira Nós encerramos mais um vídeo Da série Garbosa 300 MKM Como trocar o cabo de freio de mão Tanto primário Quanto secundário Beleza Gostou desse vídeo Então se inscreve no nosso canal Se inscreve no nosso canal Dessa moral pra gente Combinado Vamos chegar aí Vamos que nós fecha 2020 Com 20 mil inscritos E vamos ver se em 2021 Chegamos a 50 mil Será que chega a 50 mil? Então vamos lá Antes de encerrarmos mais um vídeo Do BDL Seu canal classe A A mensagem classe A Das gêmeas Gente Eu tenho uma notícia Muito legal O canal diz Que eu necessito Mais de 15 mil inscritos Cada vez que passa Vai entrando Mais gente Mais inscritos Está bomba Então não esquece De dar o seu like Se inscrever no canal E tocar o sininho Das notificações Beijo O coração Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua Camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele Abraço Sol